Um influenciador morreu após bater a moto em que pilotava contra um poste de energia elétrica. Jean Marcos da Silva, 22 anos, é esse que você tá vendo aí na tela com uma cachorrinha. Aí é uma, aparentemente, uma manobra que ele fazia. Aí estão dois caras em cima da moto, né? Um empinando a moto, o outro encostando a mão no asfalto. Ele era o influenciador do grau, como são conhecidos os motociclistas que executam manobras assim. Jean tinha um perfil nas redes sociais com mais de 27 mil seguidores e ali exibia suas performances perigosas. O acidente que acabou tirando a vida dele aconteceu depois que ele bateu num poste. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu. Mas olha só, gente, isso aí tem dois problemas gravíssimos, né? O primeiro deles é o risco que a pessoa impõe à própria vida, a vida do outro que tá em cima da moto junto com ela. O outro problema é exibir isso nas redes sociais e ensinar pra muitos jovens que estão na internet que isso é bonito. Isso não é bonito. Tratar com tanta irresponsabilidade a sua vida, a vida das pessoas, correr o risco de bater num poste, morrer, deixar sua família chorando, isso não é bonito. Isso é de se ter vergonha mesmo. A gente manda um abraço solidário pra essa família e, infelizmente, depois de tantas manobras, esse homem não resistiu ao acidente que aconteceu. O caso veio de Sinop, no Mato Grosso.